Oi, Família Rex! Ui, onde eu tô, velho? O que é isso? Eu tô preso! Será que eu fiz alguma coisa errada, Família Rex? Deixa eu tentar dar uma olhadinha aqui onde eu tô. Opa! Eu acho que eu tô me lembrando o que aconteceu. Galera, eu acho que eu me machuquei, filhote, caí do ninho e me trouxeram pro hospital. Eu acho que foi isso mesmo, galera, que aconteceu. Só que eu não consigo subir pra tentar tomar remédio, não consigo abrir portas. Eu acho que eu vou... Opa, tem um amigo. Opa! Não, 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 não. Ele tá me atacando, por quê? Sai, 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 sai. Velho, tem um corvo me atacando aqui, Família Rex. Não, 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 não. Não, corvo, não, 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 não. Eu não fiz nada. Velho, porque ele não manda amizade. Eu terminei de cair. E um corvo me ataca, velho. Eu sou filhote, eu não posso voar. Faz amizade. Faz amizade, por favor. Família Rex, por quê, velho? Eu sou filhote, corvo. Sai fora, sai fora. Eu vou tentar fugir. Não, 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 não. Ele tá vindo atrás de mim, Família Rex. Eu tenho que procurar um local seguro pra ele ficar. Vai, vai, vai. Eu vou tentar dar um barinite nele, Família Rex. Vambora. Vai. Eu vou... Já sei. Ele tá vindo atrás de mim. Eu vou entrar no tronco. Ai, meu Deus. Ele tá perto. Não. Forge o Rex. Isso, já sei. Isso. Agora, eu vou usar o teleporte. Pra onde eu vou me teletransportar. Pro gelo. Isso. Boa. Velho, só que eu me teletransportei pro gelo. E aqui tá muito frio. Velho, eu tenho que encontrar um local pra mim ficar. Velho, foi muito inteligente isso que eu fiz. Ele tava vindo atrás de mim. E eu teletransportei, Família Rex. Mas aqui, velho, tá com muito gelo. Tá tipo tendo uma chuva de neve. Então, vamos tentar ficar em um local seguro aqui, Família Rex. Até eu conseguir... Opa, apagou de nevar. Não, não parou não. Vamos ficar aqui na caverna aqui. Até apagar de nevar. Eu vou comer uma minhoquinha, Família Rex. Deixa eu botar essa minhoquinha no chão. Eu vou me esconder aqui. Velho, que vacilo daquele corvo, meu irmão. Que viagem dele. Eu vou comer aqui um pouquinho de nada, galera. Não. Só comer um pouquinho. Isso. Pronto. Aí, ó. Muito gostosa. Enchi a pança. Agora, o insusto. Agora eu vou procurar um local pra me esquentar. Que eu tô achando meio difícil aqui, Família Rex. Deixa eu procurar uma ca... Ali, uma casa. Vambora. Velho, eu não posso voar. Se eu pudesse voar ia ser tudo mais fácil. Mas, por enquanto, Família, eu sou ainda um filhotinho, galera. Então, velho, agora eu não lembro mais onde é a minha casa. Uma maçã. Ai, meu Deus. Eu não acredito que eu achei uma maçã. Vou levar pra casa, velho. Eu nunca tinha pego uma maçã aqui no Família de Pena, galera. Então, eu tô esperando aqui. Já, já eu vou atrás dos inscritos, Família Rex. Para participar da série. Até porque, essa série é feita para os inscritos. Então, se você não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho da notificação. Não esqueça de deixar aquele likeão pra fortalecer o canal. E deixa eu chegar aqui nessa casa desse celeiro. Eu não sei dizer o que é isso. É uma casa. Mas eu não vou ficar aqui, não. Vou ficar aqui na casa das galinhas, galera. Até porque é mais seguro. Não vai aparecer nenhum humano, nem nada do tipo, pra me pegar. E eu já tenho comida. Já tenho uma maçã. O velho, mas aqui tá nevando aqui dentro. Então, não tem pra onde correr, Família Rex. Eu vou ficar dentro de casa mesmo. Vai ver que tem um lugar quentinho aqui. Eu não vou ficar preso de gaiola, não. Eu vou ficar aqui perto da fogueira, velho. Ó. Vou botar minha maçã aqui. Pronto. Vou deitar aqui, bem pertinho da fogueira. Todo jogadão. Fechar meus olhinhos. E descansar um pouco. Até porque, agora eu não estou mais doente. Eu estou muito bem, por sinal, Família Rex. Descanse da Rex. Família Rex. Oh. Onde eu estou? Tem um Kito aqui. Ai, que susto. Pensi que o Kito tava morto, Família Rex. Velho, de quem se new? Carton Cat VIP. Galera, como é que ele me enxergou de dentro de casa e me trouxe pra cá? Ele me sequestrou. Será que ele é essa águia? Meu Deus. A galera tá... Nossa. Eita, eu caí. Velho, será que são inscritos, Família Rex? Agora eu fiquei meio com medo, velho. Eu vou tentar ir pulando de new em new. New. Ah, meu Deus. Descubriu o new. Vou pegar esse, então. New. Pronto. Oh, o Kito tá vindo atrás de mim. Ele quer amizade. Será que é inscrito, Família Rex? Será? Oh. Oh, com certeza é inscrito, galera. Ah. Tá dançando pra mim. Que top. Deixa eu... Ai, 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 ai. Não, não, não. Eita, caramba. Velho. Vambora. Vamos tentar seguir em frente. Eu quero sair daqui, velho, do... Do gelo. Será que alguém pode me levar? Ele, com certeza, é inscrito, Família Rex. Se ele não fosse inscrito, ele não estaria aqui perto de mim. Deixa eu ver quem é ele. Oh. Deixa eu ver se ele é inscrito. Aí, ó. Ó, inscrito. Então, vambora. Vamos seguir em frente. Vamos, Família Rex. Vamos comigo. Vamos. Que agora a gente tem que procurar um local. Ou alguém pra ajudar a gente sair daqui. Mas, por enquanto, não tem ninguém. Deixa eu tentar ver se alguém pode salvar a gente aqui. Será que alguém vai poder carregar a gente, Família Rex? Tomara que sim. Vambora. Vamos esperar aqui, galera. Pra ir pra ver se a gente consegue ser ajudado por alguém. Se a gente puder ser ajudado e sair do gelo, vai ser muito... Ó, tem um pedido de amizade aqui. Elevin Gata. Aceita, Elevin. Então, por que você não veio ajudar a gente aqui, Família Rex? Quem pode ajudar ninguém? Ah, velho. Ninguém pode ajudar a gente. Eu posso. Ó. Rock chegou. Vamos pegar aqui. Ele vai pegar um nas costas. Oxe, cadê? Pega o Kito. Cadê meu amigo? Não, velho. Ele me pegou sozinho. Não, 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 não. E o Kito? Ali o Kito. Ah, ele foi pegar o Kito, Família Rex. Foi pegar? Cadê? Ele pegou? Não, o Kito tá lá embaixo. Cadê o Kito? Uma maçã, uma maçã. Ele me deu uma maçã. Vambora. Aqui, ó. Ele tá jogando um bocado de maçã no chão. Meu Deus. Vamos pegar e comer aqui, ó. Uma maçã. Deixa eu me alimentar. Tem várias maçãs. O que é isso? É um ovo? Família Rex, o que é isso, velho? Opa, sumiu. Eu nunca vi isso na minha vida. Cadê ele? Foi embora. Ah, não, velho. Cadê ele? Ele saiu fora. Deixa eu pedir pra ver se ele me leva lá na floresta, Família Rex. Ó. Leva a gente na floresta. Será que ele vai vir? Deixa eu ver aqui quem tá pedindo pra... Ah! Mentira! Ah, eu não acredito. Eu não acredito nisso, não, Família Rex. Ó o piso aqui. O Kito tá me levando. Velho, como é que o Kito consegue fazer isso? O Kito tá me carregando nas costas, Família Rex. O que é isso? Que Kito forte é esse, velho? Ó, pra quê? Meu Deus, eu não vou sair de perto desse Kito. Ele é muito esperto, velho. Ó. Ele tá me tirando do gelo e me levando pra floresta. Ele é forte demais, velho. Eu não acredito nisso, não. Vamos pra quê? Ufa! Água! Água, Kito! Água! Vamos tomar água! Velho, que top! O Kito me carregou! Que massa, velho. Eu não acredito nisso. O Kito tá tomando água ali comigo. Ele me carregou, Família Rex. Eu não sei como ele fez isso. Mas o Kitozinho, ele me carregou, me tirou do lado escuro e me levou pro lugar certo, Família Rex. Velho, isso é muito top. Ele é muito esperto. Tá tomando água agora. Eu quero saber como o Kito me carregou, Família Rex. Mas já que ele me carregou, vamos procurar um local seguro pra ficar. Velho, tá acontecendo alguma coisa estranha comigo aqui. Eita! Família Rex, eu acho que eu vou dar... Groot? Eu acho que sim. Então vai, rápido, eu tô aqui pra um lugar. Pra algum lugar, vambora. Vai, vai, vai. Eu não sei se vai dar tempo. Vamos, vamos, vai, 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 vai. Não? Aí! Dei! Velho, eu cresci! Agora eu posso voar, Família Rex. Velho, eu vou carregar o Kito agora. Deixa eu ver se eu consigo carregar o Kito. Espera. Vem cá, Kito. Deixa eu ver se eu consigo carregá-lo. Ah, 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 só na boca. Já arrumei um alimento. Agora eu vou me alimentar. Agora eu tenho um filhote. Eu tenho um Kito. Então, eu posso cuidar dele, Família Rex. Eu não preciso me alimentar dele. Eu posso ser o novo papai. Ele cuidou de mim. Agora é minha vez de cuidar dele, Família Rex. Eu vou fazer um ninho aqui pra gente. Ó, chegou a noite. Então eu vou fazer uma casa, Família Rex. Ó, a casa da coruja. Boa, Família Rex. Só que é pequenininha a minha casa. Bem pequena. Mas dá pra mim e pro Kito. Então, vamos dormir por aqui. E valeu, Família Rex. Tamo junto. E fui, Família Rex. Vamos ver aqui qual é o nome dos inscritos que participaram dessa gameplay com a gente. Deixa eu dar uma olhadinha. Quem participou comigo hoje foi o Periferon. Valeu, Periferon. Um salve, um abraço. Também tem ali o X, o Marvin. De novo o Marvin aqui. Deixa eu ver quem chegou aqui agora. O Fran Rocket. Então, ela chegou também. E se mais alguém participou dessa gameplay, deixe nos comentários. Que é isso aí, Família Rex. Tamo junto. Valeu. Ó o Marvin aqui de novo, dormindo. Oi, gente. Oi. Então, valeu, Família Rex. Tamo junto. E boa noite. Eu vou dormir, tá coçado. E é isso aí, Família. Fui. Não, não quero comer, não. Quero dormir, galera. Então. Eu quero só dormir, velho. Só quero dormir, mano. Só quero dormir. Boa noite.